É já no próximo dia 15 de junho a terceira Assembleia Sinodal da nossa Arquidiocese. Juntos no caminho de Páscoa com o sonho de levar Jesus a todos e depois desta feliz experiência do Congresso Eucarístico Nacional e tal como os discípulos de Imaús, o Congresso e Imaús não constituíam ponto de chegada, mas uma etapa. Queremos continuar e vamos escolher dois trilhos deste caminho sinodal, a conversão ao Evangelho, a oração e vida espiritual. Contamos consigo no próximo dia 15 da parte da manhã para a terceira Assembleia Sinodal.